Alô, alô amiga, alô, alô amigo ligado no canal a mil por hora com o Rodrigo Matar, tudo bem com vocês? Em primeiro lugar, sejam bem-vindos todos ao canal, os inscritos, os não inscritos, os assinantes do clube de membros, os não assinantes do clube de membros, aliás, façam parte do clube de membros do canal, ajudem esse espaço a crescer, já somos mais de 7 mil aqui participando, vambora, vamos pra mais, vamos pra 8 mil, pra 9, pra 10, pra dar visibilidade a esse espaço feito pra você que é apaixonado por velocidade. E o tema desta quarta-feira, só não podia ser outro, né? Fórmula 1, às vésperas do último treino de pré-temporada antes do grande prêmio do Bahrein, que abre o campeonato de 2022 no próximo dia 20. E as notícias, todo mundo já deve estar sabendo, né? Não são nada boas não, especialmente pra Pietro Fittipaldi. Porque se alguém acreditava que o piloto brasileiro pudesse ter alguma chance ou alguma possibilidade de suceder Nikita Mazepin, que não fará a menor falta na categoria, isso depois de a equipe ter anunciado o destrato com o piloto e com a Ural Kali, a patrocinadora do time em 2021 e que seria também apoiadora da equipe. E nesse ano, até antes da invasão da Rússia ao território ucraniano, essas dúvidas foram infelizmente dissipadas nessa quarta-feira. Eu digo infelizmente para o torcedor brasileiro. Mas racionalmente, falando francamente, entre os nomes colocados na balança, Ruckenberg, Giovinazzi, Magnussen e Pietro Fittipaldi, talvez o nome do Pietro fosse o menos forte. Por questões de falta de experiência na Fórmula 1, ainda mais num regulamento novo, onde tudo vai ser colocado do zero. Acho que tem que ser colocado como um ponto contra o piloto brasileiro. Mas principalmente a questão do patrocínio. Porque se ele já não conseguira a vaga de piloto titular em 2021, que acabou na mão do Mazepin, no descrédito que o Brasil passa na atual conjuntura econômica, social e política, como acreditar que o Pietro Fittipaldi pudesse ser piloto titular, falando racionalmente nessa temporada? Aí poderão argumentar. Rodrigo, você está equivocado. De repente o Pietro poderia ser uma boa opção? Sim, até poderia. Porém, a equipe agiu da forma mais racional possível. Começou a colocar outros nomes com mais peso, com mais rodagem, mais experiência. E aí, pesando na balança, falou mais alto o nome de um piloto que já conhece, já esteve na equipe, que é o Kevin Magnussen. É mais do mesmo? Pode ser mais do mesmo. É broxante para o torcedor brasileiro? Sem dúvida alguma. Mas aí quando a gente pensa racionalmente toda a questão, faz sentido o retorno do Kevin Magnussen, pelo fato de ser um piloto com 119 largadas da Fórmula 1, por ter pontos marcados, embora no seu último ano completo só tivesse feito um, a temporada de 2020. Mas porque a Haas não deu condições a ele e nem ao Roman Grosjean, foi uma equipe de fim de pelotão junto ao Williams, foi a pior equipe da última temporada, e a equipe está desesperada para marcar ponto. Então quando você pesa na balança entre Pietro e Kevin Magnussen, a opção logicamente é colocar um piloto que já está perto dos 30 anos de idade, que tem uma rodagem, e que outra, certamente, a presença do Kevin Magnussen, vai pressionar o Mick Schumacher em busca de resultados. Podem apostar que o piloto alemão se sentirá impelido a tentar ser mais rápido que o Magnussen, e a propensão a cometer erros nesse caso, ela vai aumentar muito para o filho do Michael Schumacher. Então nesse caso, colocando todos os prós, colocando todos os contras, talvez não seja descabida a volta do Kevin Magnussen à Fórmula 1, mas dá, claro, para o torcedor brasileiro um travo, sei lá, de que, poxa, não vamos ter piloto brasileiro na Fórmula 1 tão cedo. É esse o sentimento. E outra, xingar o perfil da Haas pela escolha do Kevin Magnussen em detrimento do Pietro, não leva absolutamente nada. Gera, pelo contrário, uma antipatia muito grande da comunidade internacional com o brasileiro. Eu acho que deveríamos agir de forma cortês e pensar também o seguinte, o brasileiro tem uma propensão de meter o cacete em estrangeiro e dizer que só o piloto estrangeiro é ruim. Mas, pesando na balança, só tivemos pilotos bons na Fórmula 1? Não há um que tenha decepcionado tanto ou que tenha ido por resultados assim, assim, e chegou na Fórmula 1 e não fez nada? É claro que eu não vou citar nomes, mas, logicamente, alguns pilotos foram grandes decepções, grandíssimas decepções. E porque só martelar o Magnussen é colocar como um dos piores pilotos do grid ou uma das piores escolhas, porque em 2020 ele não tinha equipamento compatível para mostrar o seu talento. Nem ele, nem o Romain Grosjean. Ou o Huckenberg, que é um piloto experiente, mas que está começando a perder o bonde. E o Antônio Giovinazzi é uma escolha, eu acho que também pouco provável, porque o role, o papel do Antônio Giovinazzi é ser o reserva imediato do Carlos Sainz e do Charles Leclerc na Ferrari num eventual problema dos dois titulares. Até porque o Antônio Giovinazzi tem um vínculo até maior com a Ferrari do que propriamente o Mick Schumacher, por exemplo, que pode estar sendo preparado para ser piloto da Ferrari um dia, mas vai ter que mostrar muito mais. E nessa temporada, então, mais ainda, com essa contratação do Kevin Magnussen, vai obrigar o Mick Schumacher a sair da zona de conforto. Porque para ele foi muito cômodo massacrar um piloto sem nenhum talento e apenas com potencial financeiro, que era o caso do Nikita Mazepin, que foi marcado por mais rodadas e saídas de pista, que foram 22 ao longo do ano, do que largadas na Fórmula 1, que foram 21. Corridas que o russo disputou no último campeonato. Parece, repito, uma solução mais do mesmo e para muitos será encarada como tal, mas racionalmente não é uma escolha descabida. Torno a repetir. Nessa situação em que a Haas se encontra precisando de pontos, precisando de resultados, o que ela precisa nesse momento também é de alguém que dê um feedback desse carro, que aparentemente parece melhor que o do ano passado. Então, se a Haas quer mudar de patamar, muita gente acha, ah, ela poderia ter escolhido o Pietro, mas será que o Pietro pressionaria de sair do Mick Schumacher, como acho que o Kevin Magnussen poderá fazê-lo? Lembrando que o Magnussen, mesmo no seu ano fora da Fórmula 1, mostrou velocidade na única vez em que esteve sentado num carro de Fórmula Indy e foi muito rápido a bordo do Cadillac DPI da equipe de Chico Ganassi, a ponto de ter chamado a atenção da Peugeot para ser um dos contratados do programa do ECC, que está de stand-by, porque o inovador 9x8 não foi ainda homologado, dizem, mas eu acho que esse carro tem problemas muito mais sérios. E, inclusive, algo me faz crer que a Peugeot não deve, inclusive, andar com esse carro em 2022. Ela já não vai correr às 24 horas do alemão, que jogou um balde também de água fria enorme nos franceses que esperavam uma oposição à Toyota, e isso não vai acontecer de imediato. Então, Verne, Mikkel Janssen, Luc Duval, Paul de Resta, Gustavo Menezes, podem ter que começar a pensar em outras alternativas. O Verne não tem problema, ele tem a Fórmula E. O Duval tem a IMSA, o programa lá com a J.C. Miller, e o Kevin Magnussen se arrumou, e, de repente, era uma multa barata. Podem ter usado até o saldo do contrato com a Ural Kali e pagam a multa ao Kevin Magnussen para ser piloto titular de novo na Raza em 2022. Torcedores, calma, por favor, não me xinguem, por favor, não me julguem, o que eu estou fazendo aqui é uma análise racional e não passional, porque é o que o jornalista tem que ser nesse momento. É claro que a gente lamenta, pensando na questão visibilidade para o Brasil da Fórmula 1, não é legal a gente não ter um piloto titular. Mas, por outro lado, pensando numa equipe que fez zero ponto na última temporada e precisa desesperadamente, desculpem, de resultado, não é uma escolha tão descabida trazer o Kevin Magnussen de volta ao posto de piloto titular no ano de 2022 e compor a equipe de Dini Haas e Gunther Steiner. A Pietro Fittipaldi ficará o papel de terceiro piloto, piloto reserva e contratado da Inter-Europol Competition para eventualmente disputar as 24 horas de Le Mans, que é uma possibilidade, além do European Le Mans no qual ele já está confirmado para a temporada 2022. Então, é isso, gente. Kevin Magnussen na Haas é a notícia desta quarta-feira. O line-up de pilotos está definido. Por mais que Pietro vá testar no Bahrein, quem vai sentar no carro na próxima sexta-feira, dia 18 de março, para preparar para a primeira corrida do campeonato, será K-Mag, o filho de Ian Magnussen, está de volta à categoria máxima. A gente volta amanhã com o TBT, no Amil Por Hora, com o Rodrigo Matar. Um abraço. Tchau, tchau.